Galera, galera, bom dia, bom dia. Galera, vou entrar aqui no sentido aqui do veaduto. Fantástico aqui, ó. Na zona oeste aqui. Na época que eu comecei aqui a gravar, já entrei aqui. Eu ia mostrar pra vocês o prédio da Confederação Paulista de Futebol, mas felizmente não vai ter como mostrar, galera. Mas fica aqui a minha esquerda aqui, tá? Fica a minha esquerda aqui. Infelizmente eu não vou ter como mostrar pra vocês aqui agora. Mas eu vou passar aqui. Eu creio que pelo que o GPS tá me mandando ir aqui, eu vou passar em frente ao shopping aqui, Borbão e em frente ao estádio do Palmeiras aqui. Aqui na frente, né? Esse aqui é o veaduto Antártica. E ali na frente, ali, faço uma rotatóriazinha e vou pegar aquela avenida ali que... Me fugiu o nome daquela avenida agora, galera. Vai passar em frente ao estádio do Palmeiras. Eu creio que seja... É isso mesmo. Acho que mais ou menos isso mesmo. Ou tá me mandando por outro percurso aqui que eu nunca passei aqui quando eu fui pra avenida Paulista, né? De repente tá me tirando do fluxo aqui. Há um radar móvel à frente. Radar móvel, devagar, aqui é 50. Ah, meu amigo, você é ceguinho, hein? Tá vendo que eu tô jogando aqui, você vai, né? Eu vou aqui no que o GPS tá me mandando, galera. Tá me enviando aqui e eu tô indo, né? Porque geralmente eu faço um outro percurso aqui. Vou ali pelo Pacaembu. Hoje, pelo jeito, eu não vou passar no Pacaembu. Deve ser que tá tendo muito trânsito lá pela avenida Pacaembu. E o GPS tá me enviando aqui pelo esse novo itinerário, né? E vamos lá. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra cá, porque esses camaradas aí de moto aí saem desesperados, galera. Eles querem passar de qualquer jeito. E aí, eu vou fazer o que o GPS tá me mandando ir, galera. Eu não sei a que avenida é essa aqui, na frente aí, mas logo, logo eu vou... Tá identificando ela aí, galera. Sei dizer que não é, mas a Avenida Antártica também é aqui. Acho que já deve ser alguma avenida que já vai me dar acesso lá na... Depois do Pacaembu, ali naquela região do Pacaembu ali, galera. A imagem não vai sair muito boa, pelo motivo de... O dia nublado hoje. Abri um pouco mais a imagem aqui pra ficar melhor. Ter um ângulo de visão melhor aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o que o GPS tá pedindo aqui pra fazer, né? O itinerário aqui. É esse aqui. Então, vamos lá. Preciso ver o nome dessa avenida aqui, galera. Que eu não... Eu não estou reconhecendo aqui essa avenida. Até agora, eu não vi o nome dessa avenida ainda. Agora, essas faixas de moto, agora no meio da avenida, ficou complicado essas faixas de moto. Muito perigoso. Muito, mas é muito mesmo. Eu acho que aqui vai dar acesso à avenida Pacaembu ainda, viu, galera? A avenida Pacaembu. Fazer um balão ali na frente, ali, né? Um balão que eu falo, fazer um contorno ali na frente. Pelo que o GPS tá mostrando aqui. Pra acessar a avenida Pacaembu. Eu acho, né? Não tenho muita certeza, não. E hoje tá... Pensei que tava bom fluxo, não tá nada, viu? Não tá nada. Tá o horário ali pra me chegar ali, 10, 9 e meia. Antes das 10... Antes das 9... Das 10 e meia. Já tá... Ó. 44 quilômetros. Tá dando 20 minutos ainda pra chegar. 20 minutinhos, galera. Pra chegar ali na Paulista, ali na Bela Sintra, na verdade. Na rua Bela Sintra. Na Consolação. Em 200 metros, vire à direita, depois de Drogaria São Paulo, à direita, para a Rua dos Caetés. Rua dos Caetés. Então, vamos lá, Rua dos Caetés. Vire à direita, depois de Drogaria São Paulo... Tá falando, tô fazendo. Para a Rua dos Caetés e depois vire à esquerda na Rua Caiubi. Rua Caiubi e depois à esquerda na Rua Caiubis. Vire à esquerda na Rua Caiubi. Vamos lá, vamos lá. Você está pedindo, eu tô fazendo. Você está pedindo, eu tô fazendo. Você está pedindo, eu tô fazendo. Em 200 metros, vire à direita na Rua Ministro Godoy. Meu Deus do céu, está me mandando hoje para um percurso completamente diferente, galera. Um percurso que eu nunca passei. Mas nós estamos aqui na região aqui do Pacaembu já, aqui, galera. Eles estão me tirando completamente do trânsito. Vire à direita na Rua Ministro Godoy. Espero que seja algo bom, né? Tem para entrar aqui à direita aqui, ó. Não sei aonde eles vão me jogar. Em 300 metros, vire à esquerda na Rua Professor João Arruda. Rua Professor João Arruda. Eu acho que esse itinerário é completamente diferente. Você sei que aqui é a região do Pacaembu. Não é possível que não seja aqui, né? Vire à esquerda na Rua Professor João Arruda. E depois vire à direita na Rua Monte Alegre. Vire à esquerda, depois virar à direita. É um zigue-zague danado que está me fazendo hoje aqui, né? Um zigue-zague danado. O GPS está me mandando hoje aqui, galera. Vire à direita na Rua Monte Alegre. Agora vou virar à direita na Rua Monte Alegre. Monte Alegre. Nunca passei aqui, galera. Nunca passei. Mas tudo tem a primeira vez, né? Em 300 metros, vire à esquerda na Rua Elhéus. Ó, a Rua Elhéus, galera. Tem uma Rua Elhéus aqui na frente, ó. Rua Elhéus. Ilhéus Bahia. Mas essa Rua aqui não é Ilhéus Bahia, não. É Ilhéus. Rua Elhéus em São Paulo, galera. Rio à esquerda na Rua Elhéus. Meu Deus do céu. Estão fazendo um verdadeiro zigue-zague. Um verdadeiro zigue-zague, galera. Sei o que está acontecendo. Galera, aqui é só mansão, hein, galera. Aqui é um... É um trecho com engarrafamento de 5 minutos na Avenida Doutor Arnaldo, a 1 quilômetro. Aqui é só mansão, galera. Aqui é onde moram os bacanas. Só mansão. Olha só, cheio de árvore. Lugar bonito, hein, galera. Lugar bonito, hein. É muito gostoso. Aqui não sabemos como que é a situação no geral, né? Mais cheio de árvore. Ó. Curva suave à direita na Rua Tácito de Almeida. Vai dar um trânsito danado. Em 400 metros, use qualquer faixa para virar à esquerda e acessar a Avenida Doutor Arnaldo. Eu passei aqui, se eu não me engano, galera. Se eu não me engano, eu passei aqui quando eu fui levar a Mayane à vista na faculdade dela. Ó, a Avenida Pacaembu tá pra lá, galera. Pra lá. Então eu vou sair um pouco depois do que eu saía antes, galera. É um pouco depois, galera. Use qualquer faixa para virar à esquerda e acessar a Avenida Doutor Arnaldo. Aqui agora é a Avenida Doutor Arnaldo, né? Só que antes eu saía um pouco antes daqui. Essa imagem... Continue por um quilômetro. Na frente também tem que acessar a direita, é isso mesmo. Tem o cemitério aqui, o muro do... Você vê a esquerda aí, o muro do cemitério aqui, galera. Tem que fugir o nome aqui, não sei o cemitério Araraçá. Negócio assim, esqueci o nome aqui. Tá gravando pra vocês ali até atravessar a Avenida Paulista. Depois eu vou encerrar esse vídeo. Já tá com bastante tempo. Tá com 10... 13 minutos já, galera. E aqui vai ter um trânsitozinho aqui. Vou dar uma pausa aqui, galera. Depois eu inicio de novo.